Isso é pegada, pegada de vaquero Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café, ainda é o que? Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Opa da morena Do beijo da morena Pegada de vaquero Você podia ter caprichado bem menos no beijo Calma amor Calma amor Eu podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café, ainda é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Eu sei que aqui também tem muita galega Que tá tirando o sonho de cabo aí Então pode me desculpar com as galega Eu canto assim ó Se eu não conseguir dormir Se eu não conseguir dormir Não é café, ainda é culpa da galega Do beijo da galega Se na balada eu zerar Não faltou esquema Opa da galega Quem anda a calma galega Não importa se é louro ou se é morena Mexe com o coração do vaqueiro Foi! É nóis! Falar Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Obrigado.